Bom dia pessoal, tudo bom? Tudo bom meus amores? Hoje eu vou fazer um videozinho diferente. Sempre vai ter uma coisa diferente. Um dia vai ser uma comidinha, o outro dia vai ser vou mostrar outras coisas pra vocês, como já mostrei em jardim. E hoje eu vou fazer uma coisa meio que sou acostumada a fazer. Às vezes não fica legal, mas com o tempo vai crescendo, né? Hoje eu vou dar um tratinho, né? Por favor, essa aqui não sou eu. Quem me conhece sabe que eu gosto assim, eu dou um batonzinho, né? Eu gosto, até com o cabelo às vezes eu dou uma relaxadinha, tipo agora mesmo, ó. Aqui já tá, a raiz já tá preta e tudo, né? Às vezes a gente vai deixando, vai deixando. Então pessoal, é assim, ó. Hoje eu vou tirar as pontas, né? Tirar um pouquinho assim atrás. Vou cortar e aproveitar, né? A gente tá em casa, tá por casa, né? E vou fazer alguma coisinha diferente. Eu não sou muito, assim, de estar em salão, alguma coisa assim. Eu faço as minhas gambiarra em casa mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos lá? Aí eu vou fazendo assim, eu vou fazer umas partes, vou dar umas pauzinhas. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Vamos ver como é que eu vou fazer. Bora lá, então. Lembre-se, tudo que vai ficar bonito tem que ficar feio antes. Uma obra, uma construção, é aquela sujeira, é aquela bagunça, né? Uma comida que tu vai fazer, né? Que vai ficar boba, vai ficar bonito e dá uma baguncinha. Então não se espante com a carinha da tia aqui, tá? Bora lá, então. Chega de conversa. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. Vamos ver se eu consigo mostrar pra você. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar, eu vou pentear todo pra frente aqui. Vou pentear todo pra frente. Eu, às vezes, não vou olhar pra vocês porque eu vou olhar pro espelho, tá? Talvez tem um espelho ali, atrás de vocês tem um espelho. Ó. Ai, não precisei de muita coisa, viu? É só um pente, eu tinha pego esse pente mais largo pra começar. Agora eu vou pegar esse aqui, que é pra puxar um pouco mais. É, tudo pra ficar bonito tem que primeiro ele ficar feio, tá? Não se assusta. Ah, é assim mesmo. Ó. Aí procura puxar bem. Eu ia umedecer o cabelo, nem umedecer, deixei seco mesmo. Tá. Agora, ó, pega um, uma bolachinha de arrumar o cabelo. Como é que vai ficar, pessoal? Né? Ah, eu não me importo porque, ah, cabelo cresce. Ai, tudo depois se ajeita, né? Ó. Vem puxadinho. Ai, que lindeza. Ai, que horror, gente. Meu Deus do céu. Será que vai dar pra melhorar essa carinha? Ó. Ah. Vamos ver. Ai, acho que aqui, ó. Vira que eu puxei todo pra frente, né? Aqui, puxei aqui. Aqui. Ai, agora eu vou cortar... Ai, acho que uns dois dedos. Ai, tipo uns dois dedos. É que se ficar muito curto. Não faz mal? Eu já tive cabelo curto também. Ai, gente. Vamos lá. Vai, escorregou a minha mão. Eu tenho problema com a coisa reta. Às vezes sai do prumo, como dizem. Aí a gente pega e vai ajeitando aqui. Ai, como já ficou. Parece aqueles pincelzinhos. Ó, ó. Agora, eu vou fazer assim. Só vou dar uma repicadinha assim, ó. Lembra, gente? Por minha conta é risco, viu? O cabelo é meu. Se você não tem segurança de fazer, tem medo, não vai fazer em casa. O cabelo aqui é meu. Ai, eu não dou bola. Se dá, deu. Se não dá, paciência. Prende depois pra um lado e pro outro e não dá nada. Mas se vocês não tem confiança, assim, cuidado, por favor. Não vai dizer que eu tô induzindo vocês a fazer besteira. Ui. Tá. Agora, não vai dar muito pra ver. Porque ele tá seco ainda, né? Mas eu creio que... Ai, tava muito desgastado. Ai, ele não tira muito o comprimento, tá? Tava muito arrebentado as pontas. Conforme for ainda... Olha aqui. Olha aqui. Viu? Como não tira? Muita coisa. Ele vai dar uma desgastada, assim, uma degrafilada. E eu aliso ele, assim. Eu faço progressivo. Quando eu faço, eu faço em casa também. Mas só que agora eu não quis fazer porque eu digo, ai, acho que eu vou dar preferência de pintar, porque ele é muito feio, assim. Ai, de repente, na escova, depois eu tiro. Ó, pessoal, não... Gurias e guris. Gurias, porque hoje é mais aula pras mulheres, eu acho, né? Então tá, ó. Ó, ó. Ó, ó. Tá muito bom. Segundo, vocês viram, né? Que eu tirei... Eu tirei um bom tantinho, assim, ó. Ele não tira muito, né? Ele vai mais aqui, assim, ó. Nas laterais. Aí, conforme for, depois eu vejo se eu preciso cortar um pouquinho mais. Porque, na verdade... Na verdade, ele tá muito seco aqui embaixo. Tá muito, assim, ó. Tá. Agora eu vou dar uma pausinha, depois eu vou... Eu vou preparar a tinta. Né? Porque aí não fica muito longo também o vídeo, tá? Gente, será que dá pra melhorar essa carinha? Ah? Ah? O que vocês me dizem? Ah, vamos ver então, né? Vamos ver, então. Voltando. Já preparei a tinta aqui. Essa aqui, ela vem com um negocinho aqui, ó. Eu coloquei tudo aqui dentro mesmo, ó. Vem um... Vem uma... Uma bisnaguinha assim. E aqui é água oxigenada. Daí... Aí eu coloquei aqui dentro. Sacode bem securidinho, bem direitinho. A cor que eu vou colocar é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ler. Eu vou ler. É louro acinzentado estiloso. Louro acinzentado estiloso. Daí essa tinta... Eu paguei 15 reais. 15... 16. 15 com 99. Daí ela veio com uma outra bisnaguinha também, Que é pra... Pra depois lavar, né? Enxaguar, hein? Tá? Daí eu fiz assim também, ó. Eu puxei o cabelo aqui pra frente, aqui assim, tá? E tirei... Mais assim, ó. Só aqui dele. Só essa ponta aqui, ó. Tava muito seco. Tá? Tirei mais uma pontinha. Só dessa parte aqui assim, tá? Só pra mostrar pra vocês. Ah, vem as luvinhas também, né? Daí a gente põe... Gente, eu faço isso em casa. Eu nem faço prova de toque, Porque eu já sou acostumada, tá? Bastante... Ih, muitos anos que eu pinto, né? Daí então eu já sou acostumada. Mas daí, se você nunca pintou, É bom... Primeiro procura um profissional, né? Mas depois, ou se não puder, Se quiser fazer assim, Faz a... Faz a prova de toque, Ver se não tem alergia, né? Aqui só puxa aqui assim e já sai. E... Bora lá! Fazer primeiro na raiz. Não sou profissional, Sou só uma dona de casa. Uma dona de casa. Ó, aí eu vou passando aqui assim, ó. Deu pra chegar, né? Ah, mas pra chegar nesse processo, Muito eu patinei, sabe? Pra chegar no clave, né? Porque a gente não tinha muita facilidade, Não tinha tantas variedades. Acho que não conhecia também as coisas. Aí... Ah, é uma pra valer. Ih, o cabelo já foi laranja, Já foi de cor beterraba, Já foi de qualquer jeito. Meu Deus, eu fazia cada coisa, Agora sim, até que não tô tanto. Mas eu já fui bem pior. Já foi preto, bem preto. Já foi tudo que for. Assim, passa bem. Cuida sempre dos olhos, né? A tinta clara, ela tem um lado bom, Porque ela não te deixa todo manchado, né? Agora a tinta é escura. Quando eu pintava de preto, Com outras cores assim, Ou com castanho escuro, Ah! Ficou com as orelhas. As orelhas tudo manchadas, Tudo bem escuro. Ela tava bem feia já a minha raiz. Bem escura. Gente, acho que tá... Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou continuar passando aqui, Que aí o vídeo não vai ficar tão longo, tá bom? Depois aí eu vou mostrando pra vocês. Tá? Só segura aí um pouquinho. Vamos lá. Ok? Então tá. Feito isso, né pessoal? Abri a porta aqui um pouquinho. Saiu o cheiro. Aí a gente pega, Põe assim, Tem sempre uma sacolinha, Um saquinho, Alguma coisa assim. Põe na cabeça. Essa aqui, O tempo dela é 20 minutos, tá? Daí agora uns 20 minutos, Depois a gente volta. Enquanto isso, Limpa a baguncinha que tá aqui. Né? Faz uma coisa assim que o tempo, ó, Passa rapidinho. Tá bom? Bom, Vou ajeitar as coisas por aqui assim, Depois eu já vou mostrando, Voltando então de novo. E assim eu vou, tá? E não tá dando aqui de novo. Oi! Bom, gente, agora vou pro secador. Eu já lavei, tá? Já deixei aqueles 20 minutos. Aí lavei, Aí passei a máscara que vem junto com a tinta, né? E deixei agir uns 3 minutinhos, assim, Que é o tempo que eles pegam aí, A gente dá uma massageadinha. Daí agora eu vou secar no secador, Depois eu vou passar uma chapinha. E aí, ó, Vamos ver como é que vai ficar? Tá? Vamos ver. Vamos ver. Vamos dar mais um tempinho de novo. Bom, Eu passei a chapinha, Agora já tô até finalizando, Porque senão ia ficar muito demorado, né? Mas olha só, gente, Que diferença que já ficou. Olha só. Aquele cabelo que tava, Que tava todo, Aqui embaixo, Todo seco, Olha só. Eu passei também, Deixa eu mostrar pra vocês, Esse óleozinho, Eu até abri a porta pra ficar mais, Mais escurinho, assim, Pra eu poder ver, Se não a parede clara, né? Que do banheiro, né? Fica muito. Esse óleozinho, assim, Que pra dar um, Pra dar um brilho. Deixa a ceguinha, Botar óculos aqui pra encher a ver. Ai, ai. É nutrição completa. Daquela marca bem conhecida, Que todo mundo compra, Bem bom, sabe? Ai, como é que é o nome? Doçando, nutritivo. Não consigo enxergar, Ver um óleo, Óleo de argã, Marroquino. Óleo de argã, Marroquino. Aí, põe na, Põe um pinguinho, Assim, na mão, né? Esfrega bem, Dá uma esquentadinha, Assim. Aí, depois eu passo. Olha o brilho que fica, gente. Olha só, gurias. Quem viu aquele cabelinho? Não. E o corte, né? Umas pontinhas que se tira, né? Que leveza que dá. Olha aqui. Olha só. Olha, gente. Eu vou... Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Ó. Ó. Tá bom? Hum? Eu tô olhando mais pra vocês. Tô olhando pra câmera. Então tá. Vamos ver. Depois a gente vê a finaleira disso tudo, tá? Vamos ver. Tá aí, pessoal. Finalizei, então. Coloquei uma maquiagenzinha. Não filmei eu me maquiando, Porque a minha maquiagem é muito, muito básica. É bem... Eu não tenho nada de tão, assim... Como é que eu vou dizer pra vocês tão impressionante? É aquele basicão mesmo. Não é nada de marca. Não é nada de nada. Tá? Aí, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Hã? Ó. Gente, não custa nada a gente se arrumar, né? Eu gastei R$16,00. R$15,99. E as outras coisas eu tinha em casa, né? A chapinha, o secador. Né? Então, vale muito a pena. Tem tintas até por menos, Mas eu acho que se tu confia em uma marca, Tu gosta daquela marca, Usa porque vale a pena, né? Ela te dá... Traz bastante benefício. Então, Tô bem satisfeita. Eu costumo fazer em casa Essas... Pinturas. E por assim, Normalmente eu faço em casa, né? Às vezes tiver uma pontinha no cabelo, Eu faço em casa também. E eu aconselho muito a vocês. Se vocês não têm as paciência pelo salão, Se vocês não têm condições, Não têm, né? O dinheiro suficiente. Faz em casa mesmo. Dá no mesmo jeito. Se não quer cortar, não corta, né? Não vai se arriscar. Mas acerta uma pontinha aqui, Uma coisinha ali, A gente consegue fazer, né? E dá muito certo. A gente fica bem satisfeito. A gente se sente valorizado. A gente se sente feliz, né? Porque dá uma leveza. A gente fica com um ar mais limpo. Porque eu, Quando meu cabelo tá assim, Já com a raiz aparecendo, Aquele escuro, assim. Ai, eu me sinto assim. Parece que eu tô relaxada. Parece que eu tô... Que eu não tô me cuidando, sabe? E... Vale a pena. E não tem idade. Eu vou fazer 50 anos esse ano, Sabe? E... Fico bem satisfeita, assim, sabe? Porque... Cada coisa que a gente faz pra gente mesmo, O almoço da gente, No corpo da gente, A gente tá se valorizando, né? Se cuidando. Então, ó. Um enorme beijo. Um enorme abraço, Bem apertado pra todos vocês, Que me assistiram. Peço, sim, Se gostar do vídeo, Compartilhe com alguém. Se inscreva no canal, tá? Deixa o seu joinha. Ajuda a crescer o canal. Você se inscrevendo, Você vai receber novas notificações, tá? Aí sempre vocês vão... Quando tiver um vídeo novo, Você vai receber. Tá bom? Eu fico muito feliz. Se eu pude ajudar de alguma forma, Alguma de vocês, tá? Que tá me assistindo. Levanta desse sofá, Faz uma coisa diferente, Se trata, Se cuida, Se ama, Ó. Ó. A franja eu não cortei, Porque a franja eu já tinha... Eu já tinha cortado esses dias. Até poderia ter deixado um pouquinho mais comprido. Mas ela vai... Cresce rápido, né? E... E outra, assim, ó. O cabelo, a cor, Ainda vai abrir um pouquinho mais o brilho. Tá? E então, Vai abrir um pouquinho mais a cor também. Assim, ó. Talvez não vai dar pra vocês verem muito bem. Mas dá, tipo, Umas luzes, assim. Ficou muito legal. Eu gostei muito. Ó. O corte também, Eu gostei. Ficou numa altura boa. E... E é isso, então, tá? Por hoje é só. Ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijão pra todos vocês. Tchau, tchau.